PESSUPOSTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO O direito administrativo é um ramo do direito que surgiu para regular a atividade administrativa do Estado, estabelecendo normas e princípios que garantem a legalidade e a eficiência da atuação pública. Para compreender a origem e a natureza desse campo jurídico, é essencial analisar os pressupostos que possibilitaram seu desenvolvimento. Os dois principais pressupostos do direito administrativo são a subordinação do Estado às regras jurídicas, característica do Estado de Direito, e a divisão de tarefas entre os órgãos estatais, fundamentada na teoria da tripartição de poderes. O Estado de Direito, em essência, representa uma transformação significativa nas relações entre o Estado e os cidadãos. Ao contrário do Estado absolutista, onde o monarca detinha poder absoluto e a lei era vista como mera expressão da vontade do governante, o Estado de Direito impõe que o exercício do poder estatal esteja vinculado a normas jurídicas. Esse princípio garante que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos às leis, estabelecendo um ambiente em que os direitos individuais são protegidos. O surgimento do Estado de Direito foi um marco crucial para a configuração do direito administrativo, pois introduziu a ideia de que a administração pública deve agir de acordo com a legalidade. Historicamente, a consolidação do Estado de Direito é um fenômeno que se intensificou após a Revolução Francesa, em 1789, quando as ideias de liberdade e igualdade passaram a prevalecer sob os princípios absolutistas. O fortalecimento dos parlamentos e a criação de um sistema jurídico que limitava a atuação do governo foram etapas fundamentais para o reconhecimento do direito administrativo. Nesse novo contexto, as regras jurídicas passaram a regular não apenas as relações entre cidadãos, mas também as relações entre o Estado e os administrados. Outro aspecto crucial para a formação do direito administrativo é a concepção da tripartição de poderes. Proposta por Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, essa teoria defende a divisão do poder estatal em três esferas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa separação é vital para evitar a concentração de poder e os abusos que podem ocorrer quando um único órgão ou pessoa detém poder absoluto. A divisão de funções entre os diferentes poderes do Estado permite um sistema de freios e contrapesos, no qual cada poder pode controlar e limitar os outros. A ideia de que o poder tende a corromper e que aqueles que exercem autoridade podem abusar dela é central no pensamento de Montesquieu. Ele argumentou que a melhor maneira de proteger a liberdade dos cidadãos e garantir a justiça nas relações sociais é estabelecer mecanismos que impeçam a concentração de poder. A tripartição de poderes é, portanto, uma resposta a esse desafio, promovendo uma governança equilibrada em que cada poder desempenha seu papel específico. A influência de Montesquieu na constituição do direito administrativo é inegável. Mas é importante destacar que ele não foi o único pensador a abordar a divisão de poderes. Filósofos como Platão e John Locke também contribuíram para o desenvolvimento dessas ideias. Platão, em A República, já discutia a importância de uma organização política que impedisse a tirania, enquanto Locke, em seus tratados sobre o governo civil, enfatizava a proteção dos direitos naturais dos indivíduos contra o abuso de poder. A obra de Montesquieu, no entanto, consolidou essas ideias, oferecendo uma estrutura clara para a organização do Estado moderno. Com a adoção da tripartição de poderes, o direito administrativo começou a se solidificar como um campo autônomo e indispensável. A administração pública passou a ser vista não apenas como uma mera execução das leis, mas como um conjunto de atividades que deve ser realizado dentro dos limites estabelecidos pelo direito. Isso implica que a atuação administrativa não pode ser arbitrária e deve respeitar os direitos dos cidadãos. A criação de normas que regem a atividade administrativa é, portanto, uma consequência direta dessa nova perspectiva. A subordinação da administração pública ao direito estabelece a necessidade de um controle efetivo sobre suas atividades. Isso se traduz na adoção de princípios como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que orientam a conduta dos agentes públicos. Cada um desses princípios desempenha um papel essencial na formulação das regras que regem a administração pública, garantindo que as ações do Estado sejam transparentes e responsáveis. A legalidade, por exemplo, exige que toda a ação administrativa esteja respaldada por uma norma legal, evitando abusos e garantindo que as decisões sejam tomadas com base em critérios objetivos. A divisão de tarefas entre os órgãos estatais também é fundamental para o funcionamento do direito administrativo. Cada órgão ou entidade da administração pública possui competências específicas que são definidas por normas que regulam sua atuação. Essa distribuição de funções não apenas evita a sobreposição de responsabilidades, mas também contribui para a eficiência na gestão pública. Por exemplo, as atribuições de um Ministério da Saúde diferem das de um Ministério da Educação, refletindo a diversidade das necessidades sociais que devem ser atendidas. A relação entre a subordinação do Estado às normas jurídicas e a divisão de tarefas entre órgãos estatais é um elemento que assegura a legitimidade da atuação administrativa. Através da legalidade, os cidadãos podem exigir que a administração pública atue de acordo com as normas estabelecidas, enquanto a divisão de competências garante que essas ações sejam realizadas por órgãos adequados e especializados. Esse sistema colaborativo é essencial para promover a confiança da sociedade nas instituições públicas e garantir que as necessidades do cidadão sejam atendidas de forma eficaz. Além disso, os pressupostos do direito administrativo são fundamentais para a construção de um Estado que respeita os direitos dos cidadãos. Quando o Estado se compromete a agir dentro dos limites da legalidade e a distribuir responsabilidades entre seus órgãos, ele fortalece a democracia e a participação cidadã. A transparência nas ações administrativas é crucial para que os cidadãos possam compreender e fiscalizar as decisões que afetam suas vidas, contribuindo para um ambiente de maior responsabilidade e prestação de contas. Por fim, a importância dos pressupostos do direito administrativo se reflete na sua função de garantir a justiça e a equidade nas relações entre o Estado e os cidadãos. A subordinação do Estado ao direito e a divisão de tarefas entre os órgãos estatais não são apenas princípios teóricos, mas fundamentos práticos que orientam a atuação da administração pública. Esses elementos são essenciais para a construção de um sistema jurídico que assegure a proteção dos direitos fundamentais e promova o bem-estar social, criando um ambiente em que a legalidade, a eficiência e a moralidade sejam prioridades na gestão pública. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!